Bem, então esse vídeo é para reforçar o conteúdo no que diz respeito à criação da animação e no Photoshop das linhas que vocês construíram no Illustrator, o efeito Moiré, para aqueles que estão conseguindo fazer digitalmente. Então a gente vai criar esse vídeo, ou um GIF, então a gente vai inserir o movimento para enfatizar um pouco essa dinâmica das novas formas que aparecem, esse efeito óptico das linhas, e também para vocês terem uma experiência com software, que é sempre importante para agregar valor, vocês aplicarem outras coisas, os efeitos, a própria questão do Moiré pode ser aplicada como fundos, texturas, e a animação é interessante vocês fazerem, porque vocês podem de repente trabalhar no Photoshop para animações simples, às vezes para projetos, para apresentações, ou até mesmo para exercitar outras dinâmicas do Photoshop, não só as de tratamento de imagem. Então a gente vai, eu que já deixei um Moiré pronto aqui, um que eu tinha feito, na verdade são dois conjuntos de linhas iguais, vocês podem até ter dois diferentes, e vamos abrir o Photoshop para começar o exercício. Bom, no Photoshop, se o de vocês abrir dessa forma, você vai virar aqui em File, Open, e na verdade Open não, New, né? Open se você já tivesse algum aberto. Pode ser que o de vocês, na hora que você for abrir, ele já abra com essa tela, com as páginas aqui, com espaço para as páginas, mas independente de se achar aqui, eu acho que vocês já podem colocar direto uma medida, aqui na lateral, do lado direito, do e no máximo 12 por 12, porque senão o trabalho em vídeo no Photoshop, se ele ficar muito grande, ele não consegue processar, tá? E vamos deixar uma resolução de 150 dpi, que já é o suficiente, não precisa ser uma resolução alta, 300 dpi, não precisa, porque a gente vai fazer um GIF, um vídeo é uma experiência, né? Vai ficar mais leve, né? E aqui a gente vai deixar, ao invés de CMYK, vai deixar em RGB, tá bom? Vai dar Create, ele já vai criar, tá? Vai ser um quadradinho. Você vai voltar lá no teu Illustrator, vai selecionar o teu conjunto de linhas, né, que você fez com o Blend, vai dar Command-C, caso você esteja no Mac, ou Ctrl-C no PC, né, que é copiar, vai voltar lá para o Photoshop, e vai dar Command-V ou Ctrl-V, tá? Na hora que você fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai aparecer essa janela. Ele está te perguntando como que você quer que você, como que você quer colar esse elemento que você pegou lá no Illustrator, que é um software vetorial. Então você pode colar como Smart Object, como Pixels, como Path, que é caminho, que é como se fosse uma forma, né? E também um Layer de forma, então meio parecido os dois, tá? Smart Object é o que a gente vai escolher, porque daí esse objeto ele virá com uma qualidade bem igual como ele vai estar lá, né? Então assim, é um objeto que a gente chama de inteligente, porque ele vai conservar as características execucionais de origem dele. A gente já vai falar mais pra frente disso. Você vai colar aqui, ó, e vai dar Enter logo em seguida, tá? Aqui seria interessante também que vocês aumentassem, né, esse conjunto. Pode ser que o de vocês venha maior ou venha menor, mesmo que venha maior, né, caso ele venha maior, também é muito grandão. Você vai tentar diminuir pra encaixar no espaço aqui, né? Então eu vou, eu vou, no meu como venha menorzinho, eu tô aumentando pra ele ocupar o espaço. De vocês, caso venha muito grande, vocês diminuem e enquadram como vocês querem, tá? Eu vou aumentar o meu. Pra aumentar, eu dei, usei Command T no Mac, né, ou Control T, que é Transform, tá? Dependendo da tua versão de Photoshop, talvez você tenha que apertar o Shift. Nas mais novas não é necessário apertar o Shift, tá? Mas normalmente o Transform tá aqui, ó, Free Transform. Aqui no meu está Command T, no PC vai ser Control T, tá? Depois você volta lá, eu até poderia usar esse mesmo grupamento de linhas aqui do jeito que está, porque eu fiz a mesma. Aqui no meu são duas vezes a mesma coisa, né? Mas se o teu for diferente, você vem aqui de novo e você pega. Então é o mesmo processo, vou repetir. Command C ou Control C. Copiou. Daí volta pro Photoshop. E vai dar Command V no Mac, ou Control T, ou Control V no PC. Escolhe Smart Object e cola. Daí você vai aumentar aqui, eu também vou aumentar. Tá vendo que eu tô aumentando sem apertar Shift, que agora a gente tem essa possibilidade. Vocês já estão vendo o Moaré, o efeito Moaré, acontecer. Conforme eu vou mexendo, né? Ele já tá, a gente já tem aqui o efeito. Vou aumentar um pouquinho mais. O outro jeito também de fazer, deixa eu ver se os dois estão do mesmo tamanho. Esse tá maior, eu acho. Vou aumentar um pouquinho. O outro jeito também de fazer, caso você não quisesse fazer dessa forma, se os teus dois grupamentos de linha forem iguais, você pode pegar aqui, botão direito do mouse, que é o equivalente, no meu computador, no notebook, equivalente a um clique com dois dedos. Mas depende de cada computador. Mas é como se você acessar um menu, que é o menu do botão direito do mouse. E daí você escolhe aqui, duplicar Layer. O que ele já duplica. Ou também você pode dar Ctrl J ou Command J no Mac. Sempre quando eu falar Command no PC, vai ser Ctrl. Então você pode dar Ctrl J, que ele duplica também. Tá bom? Daí a única coisa, que se você for fazer esse processo de duplicação, que você daí teria que puxar pro lado, aqui um deles, né? Pra você ver o efeito Moiré acontecer. Aqui os dois layers são iguais, né? E também o Command T, né? Ou Ctrl T, você vai poder fazer esse movimento também, né? Ó, que é o girar. Pra girar, é só pôr assim do lado o cursor, né? Quando você põe Command ou Ctrl T, você já põe, ó, da Command T, você vem aqui das laterais, ó, e você já vê a alça, né? Curva, tá bom? Bom, feito isso, já estamos com os dois layers. Vou deixar os dois primeiros que eu tinha colocado aqui. Agora a gente vai abrir a Timeline, tá? A aba de Timeline. Vou aumentar um pouquinho. Pra você encontrar essa aba de Timeline, você vai vir aqui em Window, aqui no menu superior, ou Janela, se o teu estiver em português, e vai procurar por Timeline. Também aqui embaixo, ó. Você escolhe Timeline, ele já vai abrir essa parte, onde a gente vai começar a trabalhar a animação. Ela tem aqui uma possibilidade, ó, se você colocar teu cursor aqui em cima, ou teu mouse, aí você consegue diminuir, aumentar, tá? Vou deixar maior assim, pra vocês poderem ver. E aqui esse botão do meio, é pra você definir o tipo de animação que você vai fazer. Se é uma animação com vídeo, Timeline, que é bem comum em softwares de edição de vídeo, vocês vão reconhecer, e também no After, né? O que é interessante, porque é bem parecido como é no After. e o outro jeito, que é o Frame Animation, que é uma animação quadro a quadro, onde o resultado vai ser um pouco mais robótico, vamos dizer assim, ou então mais quebrado, né? Você não vai ter uma fluidez do movimento tão grande quanto em vídeo Timeline. Acho que seria interessante vocês testarem os dois jeitos, que os dois são interessantes. O mais fácil é o Frame Animation, tá? Então, vou mostrar agora como seria. Vou clicar, Frame Animation, e você clica novamente no botãozinho pra começar, né? Ó, então ele abre aqui um frame aqui embaixo, que você pode já controlar a quantidade de tempo em cada frame. Vou deixar zero a uns segundos, mas isso também pode ser mexido depois, né? Aqui embaixo você tem a questão de você, ah, quero que essa animação, quando ela for rodada, toque uma vez só, ou três vezes, ou sempre, né? Como se fosse num looping, né? E você tem também aqui do lado, esse mais, que cada vez que você clica nele, você abre mais um frame, ó, você vai abrindo os frames. Em cada um desses frames, contém todos esses layers que estão aqui à direita no Photoshop. Então, você pode manipular. Nesse frame, eu quero que apareça um, daí no outro frame, eu quero que apareça o outro. Pode ver que daí já fica, ó. Você consegue controlar, inclusive com efeitos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar, ao invés da gente fazer um movimento um por um, porque a gente poderia duplicar aqui e ir mexendo em cada um desses layers. Ah, aqui eu quero que ele venha um pouco mais pra cá, daí aqui eu quero que ele venha, que esse layer que eu tô trabalhando aqui, ele venha mais pra cá, né? Pode ver que ele vai ficando, daí como tá, nesse frame, esse layer aqui do vetor Smart Object, que tá com o olhinho, ó, ele vai criando esses frames aqui, que vocês não precisam nem considerar, mas esse que tá selecionado, eu quero que ele venha pra cá, ó. Daí ele faz, ó. Nesse, pode reparar aqui no frame 2, ele tá aqui, no frame 3, ele tá aqui, no frame 4, ele tá aqui. Você pode fazer isso manualmente. Só que como isso dá muito, demora mais, ele te oferece um jeito. Então, esse é o nosso primeiro frame. Então, a posição vai ser essa. No segundo frame, agora a gente vai definir a posição final, até onde ele vai mexer. Então, a gente vai selecionar o layer aqui e vai mexer. Sempre lembrando que pra mexer os objetos no Photoshop, você usa essa ferramenta, né, que é a ferramenta de Move. Essa daqui, ó. Né, que é a primeira, normalmente, aqui do lado esquerdo, né, que tem essas setas, né, como se fossem os quadrantes, né, e você acessa ela pela letra V, tá bom? Então, com ela selecionada. Então, vou fazer... O primeiro quadro era aquele, agora eu quero que ele venha até... Quero que ele ande até um pedacinho aqui. Ó, então, esse ficou o primeiro quadro e esse foi o segundo. Daí, o que eu faço? Na verdade, eu vou andar mais com ele, só pra vocês verem, ó. Ele vira até aqui, mais ou menos, até o... Como se ele estivesse passando, ó. Vindo até aqui o final. Então, o primeiro... O começo do movimento é esse e o último é esse. Daí, você vai selecionar os dois frames com o Shift, ó. Clica num... Pode ver como eu fiz, ó. Cliquei num... Apertei o Shift, cliquei no outro. Os dois estão selecionados. E vou usar essa ferramenta aqui, ó. Que é a ferramenta de Twin. Ou seja, ele vai fazer o quê? Ele vai preencher os dois... Entre os dois frames com outros frames que vão simular a movimentação. Ou seja, ele vai mostrar o deslocamento com outros frames automaticamente pra ti. Quando você clica no Twin, a partir do momento que você deixou os dois selecionados, né, com o Shift, você vem aqui e você pode escolher quantos frames você quer entre os dois, tá? Todos selecionados aqui como está. Não precisa colocar Selected Layers, a não ser que você queira fazer no meio de uma animação, só quer fazer numa parte, né? Mas aqui, a princípio, vamos deixar assim. Eu vou colocar oito frames, ó. Daí você dá OK. Ele coloca oito frames aqui entre o primeiro e o último. E daí, quando você vem aqui embaixo e dá Play, você vê o que ele fez, ó. Tá vendo? Ele fez o movimento. Agora sim, tem um jeito também se eu quiser voltar, quero que esse movimento, que é ele... Esse Layer vá até a direita e depois ele volte. Você não precisa fazer de novo, até dá, mas você pode fazer assim, ó. Selecionar o último e o primeiro, desse já com o Shift apertado pra selecionar todos. Daí você vai duplicar apertando no Mais. Ele já duplicou o conjunto de Layers, pode olhar aqui, ó. Tava com 10, ficou com 20. E aqui do ladinho, você tem essas linhazinhas, ó. Esse conjunto de linhas. Quando você clicar, né, ele vai abrir esse menu e você pode escolher a opção Reverse. Ou seja, ele vai inverter a ordem. A ordem. Então agora vocês vão ver quando eu dar o Play que ele vai e volta. Quer ver? Ó. Tá vendo? É, e aqui você pode continuar a tua animação. Por exemplo, ah, eu quero agora que ele, agora que ele já fez esse movimento da esquerda pra direita, vou abrir mais um frame. Agora eu quero que ele vá pra cima. É, ó. Seleciono lá. Sempre lembrar de selecionar o Layer aqui do lado, ó. E daí vem, agora eu quero que ele faça isso, ó. Que ele venha até aqui. E o último tá aqui, ó. Ele tá aqui e vai tá aqui. Seleciono com o Shift os dois, ó. Vem aqui em Twin e mostro aqui. Vou colocar... Vou colocar 5. Quanto mais você colocar, mais fluido o movimento vai ficar. Mas não tem necessidade de vocês colocarem muito, porque a graça do Frame Animation é que ele seja meio robótico, meio estático mesmo, como um quadro a quadro, como uma Stop Motion, ó. Tá vendo? E aqui da mesma forma aqui o final. Eu até poderia ter colocado mais frames, né? Porque ficou muito pouco. Vou colocar mais, ó. Seleciono os dois, 20 ou 21. Abro aqui o Twin. Vou colocar 10 entre os dois. Pra você sentirem mais o movimento. E vou dar Play aqui embaixo. Ó lá. Foi, voltou. E foi pra cima. E daí agora eu também posso fazer aquilo que eu tinha falado pra vocês, né? De fazer o Reverse. Então foi mais ou menos aqui, né? Que a gente fez aquela parte, ó. Deixa eu ver onde é que ele estava quando ele começa a subir. Que é mais ou menos aqui, ó. Eu vou pegar a... Esse... Do 21 ao 31. Vou selecionar, né? Com o Shift. Clico no Mais. E daí... Vem aqui nas linhasinhas e faço o Reverse. Que daí pra ele voltar. Tá bom? Ó. Foi pro lado. Voltou. Subiu. Desceu. Começou de novo. Tá vendo? Claro que também. Você poderia... Se você não quiser fazer essa... Ele... Como eu fiz no começo ele andando pro lado, né? Você pode fazer só essa parte onde ele sobe, né? Vou deletar aqui os layers. Ó. Vou selecionar aqui 20. Vou jogar no lixinho pra fazer só... Só essa parte onde ele sobe. Ó. Ó. Aqui fica interessante já o resultado. E daí, claro, você pode ir testando, né? Então, ó. No 22 tá assim. Vamos agora fazer... Vou abrir mais um frame. Vou mexer lá no... Nesse layer aqui. Ele sempre lembra disso. E agora eu vou pôr pra baixo pra ver o que ele faz, ó. Vou vir bem pra baixo. Ó. Seleciono os dois com o Shift. Vem no Twin e coloca ali. Deixei 10. Agora ele desce, ó. Então, assim que você controla, né? Que você faz animação no Photoshop, né? Do jeito quadro a quadro. É bem interessante. Eu já fiz vários nesse sentido. Os meus trabalhos sempre são... São em cima do uso do Photoshop, né? Mesmo porque ele consegue... Ele consegue simular alguns movimentos, mas... Bem como você faria no After, ele te dá uma facilidade. Então, muitas das minhas colagens, muitos dos meus GIFs, eu faço com o Photoshop. Faço também no After, mas faço com o Photoshop, né? Eu fiz até uma direção de um clipe, né? Com esses... Usando essa dinâmica do... Do... Do Photoshop. Acho que aqui é um exemplo. Fiz no Photoshop, né? E outras colagens que eu animo também. Que eu uso aí o... Esse recurso. De GIF e GIF e com colagem. Bom, o outro jeito de fazer... Agora eu vou voltar aqui. Pra vocês verem o jeito... Aqui no histórico. Cliquei nessa setinha. Caso você não ache, você pode vir aqui em History, tá? Window. Tudo que você não achar, você vem aqui em Window, tá? Ah, e uma coisa importante também pra quando vocês estão mexendo, é que ele tem o Photoshop uma aba aqui na parte superior. Que às vezes pode estar aparecendo como... Somente como... Essa aba, na verdade, aqui. Ela pode estar só aparecendo algumas ferramentas. Você pode colocar em Essentials, né? Às vezes aparece assim, bem mais limpo, né? E aqui você consegue escolher, ó... Se você quer Motion, você consegue... Se quer 3D, se quer Painting. Ele te dá um menu de ferramentas. É bem legal. Tá? Porque daí não fica... Parece que quando você deixa só no Essentials fica muito limpo, né? Então eu vou voltar aqui... Eu vou voltar aqui o histórico, né? Onde nós ainda estávamos aqui. O outro jeito de fazer é com o Video Timeline, que daí você vai ter um movimento mais fluido, tá? Então você vai clicar aqui e vai escolher Frame Video Timeline de cima. Uma vez escolhido, vem e clica de novo em cima. Ele abre dessa forma. Como uma... Aqui tem essa abinha que você pode subir, ó... Pra você poder ver. Como um software de edição de vídeo normal e muito parecido com o After Effects, porque ele tem linha do tempo, ó... Isso aqui é a passagem do tempo. E ele também, pra cada um dos layers que estão aqui do lado, né? Pra cada um desses layers, ele tem um conjunto de parâmetros que você pode manipular. Tá vendo aqui nessa seta? Eu clico, abre pra baixo. Eu clico, abre pra baixo. É cada um dos layers que estão ali, tá? Eu vou deletar esses outros layers aqui pra não nos atrapalharmos. Tem muita coisa aqui, já. Aqui, por exemplo, como ele abriu um outro layer aqui, eu posso pintar esse fundo, né? Tirei o cadeadinho. Posso pintar, né? Vou pôr pra frente aqui a corzinha com essa abinha e vou pintar o fundo, ó. Tá? E como que vai funcionar aqui? Aqui do lado você tem os keyframes, a possibilidade de trabalhar com keyframes, que são coordenados por esses parâmetros, que é posição, opacidade e estilo. Posição, ela vai ser aí a localização, a opacidade é a transparência ou não, e o estilo são as possibilidades de uso de blending modes, que são esses modos aqui, todos esses modos que estão aqui em cima onde está escrito normal, ó. Tudo isso daqui são formas de você misturar a imagem de cima, do layer de cima, com a imagem de baixo, que são os blend modes, ou modos de mistura em português, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, só que sempre tem que ter alguma coisa embaixo, senão ele não vai misturar nada, ó. E daí escolher um outro aqui, ó. Olha lá, ó. Ele vai te dando possibilidades de mescla, ó. Quando é com imagens, isso é mais explícito. Aqui, como são vetores, no caso não aparece tanto, mas dá pra ver que tem a mudança, ó. Tá vendo? Então, você pode conseguir alguns efeitos interessantes também. Estilo seria essas possibilidades de você trabalhar com esses blending modes, tá? Então, aqui você vai, quando você clica, tem uma espécie de reloginho aqui em cada um dos parâmetros. Você clica uma vez, você marca já o primeiro, a primeira cena, ou como ela vai começar. Daí você anda um pouco com a tua timeline aqui, e daí escolhe, daí agora pega o layer que você quer, pega a ferramenta de move, né, e vai mexer. Quero que ele venha pra cá. Ou seja, ele vai fazer esse movimento, ó. Ele já marca, tá vendo? Que ele já fez um movimento ali. Você anda mais um pouquinho, agora quero que ele venha pra cá. Olha, ele já pôs mais um keyframe. Agora quero andar mais um pouco, quero que ele suba. Ó. Agora quero que ele fique fazendo esse movimento, ó. Vai pra cá. Agora anda mais um pouquinho, vem pra cá. Anda mais um pouco, vai pra cá. Quanto mais você abrir o espaço entre os keyframes, e aqui embaixo você consegue deixá-los, ó, mais, menorzinhos, a timeline, ou maior, pra você poder ver. Você pode aumentar o tempo dela também aqui, ó. Quando você consegue aumentar isso, só que ele tem que aumentar de todas, né, pro teu vídeo poder acompanhar. E você pode aumentar o espaço entre os keyframes, porque daí quanto mais próximo eles estiverem, mais rápido ele será. Vou pôr aqui no começo e vou dar aqui o play, ó. Tá vendo que ele deixa o movimento um pouco mais fluido, tá? Eu vou abrir um pouco mais pra cá, ó. Deixar mais ainda. Vou dar play. Então você consegue um movimento muito mais fluido, né? Claro que aqui, como eu fiz várias coisas, eu vou selecionar esses keyframes e vou... Agora é só ver esse movimento aqui, ó. Deixei só dois keyframes, um no começo e um no final. Ó, ele vai bem mais suave, né? E aí você consegue, ó. Quero que ele venha até aqui um pedaço, né, ó. Vou dar play de novo. Vem até um pedaço. E daí agora nesse outro pedaço, vou dar stop. Quero que ele... Que ele faça isso. Ó. Vou dar play. Faz até um pedaço, ó. Mudou, voltou. Então é isso que vocês teriam que fazer, né? Treinar esses movimentos, tá? Tem uma coisa legal aqui que é... Se você trabalhar... Vocês viram que a gente colou ele como Smart Object. Mas a gente pode, daí agora, retransformar ele novamente aqui dentro do Photoshop em Smart Object. Que funciona assim. Com o botão direito do mouse, você vem em cima do Layer e escolhe aqui converter pra Smart Object. Ou você vem aqui em Layer, ó. Layer também escolhe aqui Smart Object e põe converter pra Smart Object, que é objeto inteligente. Quando você faz isso, ele vai mudar agora, ó. Você viu que ele meio que... Ele tirou todos aqueles parâmetros que a gente tinha feito. Ele já guardou aquele movimento. Aquele movimento tá aqui, ó. Então se você não quiser que ele guarde o movimento, você pode voltar, ó. Eu vou deletar os movimentos aqui. E agora eu vou fazer o processo. Botão direito do mouse, ou Layer, né? Converter to Smart Object. Smart Object vai converter. E daí quando você abre aqui de novo os parâmetros, onde estava escrito... Vou aumentar aqui pra vocês poderem ver, ó. Em relação ao de baixo que eu não fiz ainda. O nome ficou igual, né? Porque a gente colocou como Smart Object, mas você retransformou ele. Então em vez de aparecer Position aqui, como no de baixo, aparece Transform. Ou seja, você vai poder ter mais opções de movimento. Quais são? Você vai poder girar, vai poder aumentar ou diminuir o tamanho. Então você pode ter uma versatilidade que só na posição não dá. Então eu vou dar aqui Transform. Eu marquei o primeiro. Agora eu vou aqui, nesse ponto onde tá a minha linha do tempo, eu vou dar Command T e vou girar, ó. Vou girar. Vou até deixar um pouquinho mais pra baixo pra ele preencher o espaço mesmo, né? E vou dar Enter. Vejo que ele já gerou aqui o ponto final do movimento. E agora olha o que ele fez. Então ele veio aqui, vou dar um Play pra vocês verem. Ele fez esse movimento. Agora eu posso... Ando mais um pouco. Agora eu quero que ele gire de novo. Command T. Opa. Quero que ele dê essa volta, ó. Até aqui. Ó. Dou Play aqui, ó. E assim vai. Agora daqui pra cá eu quero que ele mexa a sua posição, né? Que ele faça isso. Então ele faz também, ó. Girou. Girou de novo. E agora subiu. Dou Stop. De novo. Então eu posso girar. Vamos ver agora um efeito mais assim de... Acho que aqui quando a gente foi pra baixo, né? Esse pedaço é legal, ó. Dou Enter. E agora ele vai fazer esse movimento também. É que daí agora, como ele não fez, ficou muito perto, né? Vou fazer a partir desse aqui, ó. Andou um tempo. Agora Command T. Ó, quero que ele desça. Ando mais um pouco. E agora eu quero que ele gire. Command T. E giro. Command T. Volto. E agora volta aqui o meu cursor e do Player. Ó. Foi. Girou. E aí você vai coordenando, né? Como se estivesse orquestrando o movimento. É bem interessante também pra treino de ritmo em composição, tá? Uma coisa que dá pra fazer também aqui é você diminuir o tamanho, sabe? Então você... Quando tá em Transform, você consegue diminuir o tamanho dele sem perder as características do objeto. Por isso que é um objeto inteligente, ó. Então eu vou deletar esse último keyframe aqui. E agora aqui eu vou diminuir o tamanho. Nesse ponto. Então ele veio aqui e fez isso, ó. Fez isso. E agora eu quero que ele diminua de tamanho. Então eu vou dar nesse ponto. Command T. E daí agora diminuo, ó. Pra diminuir dos... Quando se diminui assim, ele diminui pro lado, né? Mas você pode apertar o Alt Option, que é do lado do Ctrl, ou o Command, que ele diminui do meio, ó. Até ele ficar bem pequenininho. Então ele fez já esse movimento, ó. Agora eu vou pôr de novo, ó. Fez o movimento inicial, passou no terceiro keyframe e agora diminuiu. Tá bom? Ah, agora eu quero que ele saia. Pronto, saiu. Girou, ó. O primeiro keyframe, o segundo, o terceiro e ele saiu. Tá bom? Então você pode fazer isso. Tá bem tranquilo. Agora, dos ambos os jeitos que... Era legal vocês treinarem os dois, né? De ambas as formas pra fazer. E verem qual que vocês gostam mais. E brincarem com essa experiência do movimento. Pra tentar aprender a técnica, né? Da feitura de animações no Photoshop. Esse... O vídeo timeline é bem parecido com o After. Então, claro que no After é mais complexo. Mas a gente também tem keyframes, que são esses pontos, né? Que eu mostrei pra vocês. Você também tem esses parâmetros com reloginhos. Quando você quer apagar, você clica no reloginho novamente. Ele apaga tudo, tá? Então agora eu vou... Pra salvar, você virar aqui em File. Aqui na barra superior. File. Daí você pode salvar teu arquivo normal com PSD, né? Primeiro de tudo, você salva ele, né? Então você escolhe salvar com PSD. Mas se você quiser já exportar direto. Você vai exportar... Vai vir aqui em arquivo export. E vai escolher ou render vídeo ou save for web. Qual que é a diferença? O render vídeo vai salvar um MP4. Que daí você vai poder usar em software... Em aplicativos como Instagram. Por exemplo, se quisesse postar... Se quisesse fazer um trabalho profissional. E precisasse fazer uma animação pra colocar lá, né? Que é o mais fácil, tá? E vocês podem salvar pro trabalho. Então você vai dar render vídeo. Ele vai abrir uma janela. Essa janela... Aqui na parte superior aparece o local. Então é importante vocês colocarem o local. É importante também vocês colocarem o nome. Até pra quando for postar, né? Leandro, né? Moaré 1. 2020. Vou pôr aqui só pra diferenciar de outros. Aqui na parte de baixo. Você tem que ter o H264. Você pode escolher a qualidade. Se você quer High Quality ou Medium Quality. Aqui o tamanho do documento é o que a gente tá usando. Por isso que a gente já fez num tamanho menor. Pra ele não ficar muito pesado, né? E daí você vai dar render. Ele vai salvar lá no meu desktop esse vídeo. Que ele só vai ler uma vez, né? Mas quando você coloca no Instagram ele tem o looping. Ele vai ter um processo aqui de exportar. Por isso que você tem que fazer arquivos menores. Pra ele não ficar muito... Senão ele não dá conta aqui no Photoshop. Porque ele não é... A função dele principal não é essa, né? Vamos ver aqui o que temos já. Que eu já fiz alguns, né? Vamos ver aqui. Um que eu já mostrei agora há pouco. Que esse menorzinho, ó. Que eu tinha feito num outro momento. Esse aqui eu fiz estilo GIF, né? Mas eu vou mostrar como que faz pra GIF. E o MP4 ele fica com uma qualidade melhor, ó. Só que ele só toca uma vez, né? Você tem que tocar num software que... Num aplicativo que leia, né? Vou mostrar o que a gente fez agora. É esse, ó. Tá aí o nosso videozinho. Esse é um outro também que eu fiz. Esse eu fiz com frame animation. Pode ser que ele fique... Você percebe que ele fica um pouco mais quebrado, tá? O outro jeito de salvar... Então você virar aqui em export... Você virar como save for web. É pra fazer um GIF, tá? Então o GIF... Principalmente pra fazer o GIF... Precisa estar com um arquivo bem menor, né? Porque senão ele demora muito pra fazer. Ele não dá conta. E normalmente o GIF... Ele é um formato já mais... De resolução mais baixa. Pra facilitar a transferência de informação, né? Então o GIF ele tem essa característica. Você vê agora eu já... Do jeito que eu coloquei aqui... Ele já tá demorando pra abrir a janela, tá? Você vê pro MP4... Ele foi bem tranquilo. Deixa eu voltar lá. Mas aqui ele abriu. Ele abre normalmente assim. Você tem um original... Ou um otimizado. Otimizado é que ele diminuiu um pouco o tamanho. Se você reparar... Ele faz já alguns efeitos de GIF... Uma certa... Um certo serrilhado. Mas não é aquele serrilhado de resolução baixa. É assim de digitalização mesmo. De ruído. De jittering, que a gente chama, tá? Que jitter é esse elemento aqui à direita. Tem uma série de parâmetros aqui de cor, tal. Que vocês podem aprender a mexer mais pra frente. Eu posso mostrar pra vocês. Agora não é o caso, tá? Daí ele te mostra duas opções aqui. Inclusive com o tamanho. E se você clicar no 4 aqui em cima, ele te dá 4. Esse aqui ele até não tá aparecendo. Acho que ele só tá com duas cores, né? Aqui. Vamos escolher esse daqui que tá com 3, ó. E daí você escolhe... Pode dar até um play pra ver como que eles estão. Aqui aparece todos, né? E daí aqui você vem e vai dar um save. Ele vai daí também te jogar pra uma outra tela. Que é a... Eu vou salvar no desktop também. Leandro, o GIF. 2010, 2020. E vai salvar, tá? Daí ele vai salvar. Mas se a animação for muito longa, assim, por isso que pra fazer o GIF ele tem que ser uma coisa mais otimizada, né? Então às vezes pode ser que ele fique grande. Ó, esse com o tamanho 4 tá bom, ó. Vou pôr aqui. Ó, ele daí vai sempre ler em looping, né? Então você vê que ele tem esse efeito meio digitalizado, ó. Ele termina, começa de novo. Opa, não. Começou, começou. Levou um tempinho até começar de novo. E vocês também... Aqui eu tenho o computador Mac, mas você pode também abrir o GIF num leitor de... Num... Num browser, né? De internet. Tá bom? Então no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Que vocês consigam fazer essa experiência. Claro que essa experiência é muito mais pra vocês treinarem um pouco de software com elementos de composição, né? E aprenderem algumas técnicas no lance do Amoré, no Blend, no Illustrator e tudo mais, né? Quem ainda não conseguiu instalar, dá pra fazer esse efeito da mesma forma. Você faria em duas lâminas transparentes com canetas, né? Fazendo as linhas e daí depois faria uma sobreposição dessas duas lâminas transparentes. Tipo num papel acetato. Num papel, né? Mas tipo uma coisa, uma lâmina, sabe? Tipo capa de trabalho, assim, acetato. Ou até mesmo um plástico. Que vocês tenham uma transparência, fazer em duas transparências, assim, sobrepor e mexer. Eu mencionei isso na aula, na videoaula do tema, né? E daí você mexe, vai arrastando uma em cima da outra e filma esse movimento. Também dá pra fazer, tá bom? Mas vamos ver. Quem não conseguir, a gente vai conversando particularmente pra ver o que cada um... Qual é a dificuldade de cada um, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que consigam fazer. A gente vai tirando dúvidas na sequência. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.